Eu posso fazer um filme baseado na vida de uma pessoa real? Olá, eu sou o Rafael Neumer, sou advogado do audiovisual e esse é o quadro Dicas Jurídicas aqui no canal Imprensa Marrom. Seja bem-vindo! O vídeo de hoje é para quem tem interesse em filmar uma biografia, ou seja, contar no cinema a história de vida de uma pessoa real. Até o ano de 2015 havia muita confusão a respeito de ser ou não possível filmar uma biografia ou mesmo escrever uma obra literária sem autorização da pessoa retratada ou de seus familiares. Houve, inclusive, casos judiciais bastante importantes envolvendo celebridades dos esportes e musicais. Vocês devem se lembrar muito bem disso. Mas em 2015 o STF recebeu uma ação direta de inconstitucionalidade. E o que era objeto dessa ação? Processaram o Código Civil. Que tem coragem. Alegando que os artigos 20 e 21 eram inconstitucionais. Peraí, eu vou explicar. O artigo 20 fala que qualquer utilização da imagem de uma pessoa, especialmente para fins comerciais, depende da sua autorização. O artigo 21 fala que existe o direito à vida privada que tem que ser protegido. E aí a ação dizia que, olha, tais artigos são inconstitucionais, pois eles impedem a realização de biografias sem autorização. E biografias, elas são essenciais para a difusão da informação. O STF, contudo, não entendeu que tais artigos são inconstitucionais. Ele entendeu que eles são constitucionais, mas eles precisam ser interpretados com certa flexibilidade, abarcando assim, portanto, a possibilidade de você filmar ou escrever uma biografia de outra pessoa sem a sua autorização. Isso faz muito sentido. Vocês imaginam, por acaso, se a família do ex-presidente Kennedy pudesse, de fato, impedir a realização de uma biografia? Ou mesmo a escrita de um livro de história contando o triste fim, o final trágico do ex-presidente, alegando violação ao direito de imagem, realmente, a história de uma nação seria prejudicada. Em linhas gerais, o STF concluiu que, diante de um conflito entre os direitos individuais da pessoa retratada, quais são esses direitos? Direito de imagem, ao nome, intimidade, vida privada, reputação. E direitos de interesse público, como liberdade de expressão e acesso à informação, esses dois últimos têm que prevalecer. Ou seja, vale mais o interesse público envolvido na produção de uma biografia. Apesar de o STF ter dado a entender que a filmagem ou redação de uma biografia não precisa ser autorizada pela pessoa retratada ou pelos seus familiares, vamos chamá-los de os coadjuvantes da história de vida daquela pessoa, isso não quer dizer que o cineasta possa ser irresponsável. Não. É muito importante, muito relevante, que ele tenha certeza que tudo que aparece no filme é verídico, estando, portanto, pautado em fatos. Afinal de contas, sobre fatos não há direito autoral, concorda? É claro. Se por acaso o cineasta inserir fatos inverídicos na biografia, especialmente se eles desqualificarem a pessoa retratada, isso lhe pode dar problemas sérios, como, por exemplo, responder judicialmente diante de uma ação pedindo indenização por danos morais. E não se descarta, inclusive, a responsabilização criminal. Pode alguém se entender prejudicado de tal forma por uma biografia que alegue ter havido ali calúnia ou difamação. Acontece que essas ressalvas que o STF fez naquele fatídico acórdão de 2015 fizeram com que todo o mercado ficasse um pouco ressabiado em filmar biografias. Por isso, muita gente, muitas produtoras ainda preferem solicitar formalmente uma autorização para a pessoa retratada por seus familiares. Isso é, inclusive, muito positivo pelo fato de você, muitas vezes, ter acesso a materiais exclusivos ou conseguir uma entrevista que ninguém tem. Além, é claro, de poder dormir confortavelmente no seu travesseiro todas as noites sem a preocupação constante de poder vir a ser processado pela pessoa. Afinal de contas, seria muito contraditório, depois de ela dar uma autorização formal, te processar. Agora, se por acaso você está querendo correr o risco de não ter autorização ou solicitou a autorização e não a conseguiu, eu tenho algumas dicas para você também. A primeira é que você tenha muita certeza da veracidade dos fatos que você coloca na biografia. É importante que você tenha respaldo, seja em matérias jornalísticas ou entrevistas de outras pessoas, pesquisas, trabalhos acadêmicos, para sustentar diante de um questionamento aquele fato. E se por acaso você pretender adentrar em aspectos íntimos daquela personalidade biografada, o faça desde que tenha muita convicção de que aquilo é essencial para a narrativa. Só coloque efetivamente a informação que seja fundamental. Talvez não seja essencial que você jogue um foco sobre o problema com bebidas ou drogas, as relações amorosas daquela celebridade. Só o faça se for realmente fundamental. Ah, e uma outra dica especial. Se por acaso já existir uma obra literária retratando aquela biografia, seja ela autorizada ou não, acho que vale a pena saber quanto é que custa a aquisição de um direito de exclusividade para adaptação para o audiovisual. Não que isso retire completamente a responsabilidade do cineasta, mas pelo menos a divide com o escritor, com o autor da biografia literária. Ou seja, o livro funciona mais ou menos como uma espécie de escudo, de blindagem para a produtora audiovisual. Bem, é isso aí, pessoal. Espero que tenham curtido o vídeo. E se curtiram, por favor, curtam aqui embaixo. É muito importante para o canal. Eu espero vocês num próximo vídeo. Mande suas sugestões para a gente.